Ginecologista obstetra que entra nessa área e começa a fazer isso, entendeu? E deixa de ser só ginecologista obstetra. Pena que a gente não tem tempo aqui de conversar, mas se for o caso, a gente podia entrar na área da menopausa, tensão premenstrual. Vamos ver se a gente consegue falar no próximo bloco um pouquinho. Tá bom, vamos falar. Tá certo. Nós já retornamos. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Leite, especialista em odonto-pediatria. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endodontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber 590. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas, sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria e estamos sempre perto das pessoas que amamos. E essas emoções merecem ser guardadas para sempre. A Foto Delvô faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia, tradição e qualidade, transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto Delvô. Fone 3224-4206. Para mim, economizar é comprar, bem quentinho, bem felfuda, bem moderna, bem nozinha. Para mim, economizar, economizar é, economizar é comprar, bem saboroso, bem confortável, bem fofinha, bem madura. Bem, 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 economizar é comprar, bem, bimbo. Antienvelhecimento. Quem não gostaria de deixar de envelhecer? Como eu já falei nos outros blocos anteriores, eu devo receber pelo menos um panfleto de congressos internacionais toda semana e e-mails toda semana sobre antienvelhecimento. Se discute muito reposição hormonal, a gente está falando sobre isso. E reposição hormonal na menopausa? Pois é, então. Hoje, a mulher, com o advento da pílula anticoncepcional, uma mulher que está tomando pílula, ela tem uma menopausa programada. Ela está em menopausa, ela não sabe disso. A mulher que está tomando pílula está menopausada. Ela pode até menstruar, mas você sabe, ela não ovula mais. Porque ele chama anovulatório. Ele não deixa ovular. Se ele não deixa ovular, ele não deixa produzir o corpo lúteo, não deixa produzir progesterona. Progesterona, a palavra progesterona do latim é progestare, é em favor da gestação. Uma mulher que não tem progesterona, ela não engravida. A maioria das inseminações artificiais são desnecessárias. Ela só tem que ir para um médico que tem o conhecimento de fazer a modulação com progesterona. Agora, os médicos vêm, eu ensino eles, eu recebi um e-mail, por exemplo, semana passada, de uma médica no Rio e falou, eu estou lá aí, seis meses que eu fiz seu curso. A sétima mulher que engravida no meu consultório que não engravidava. Porque é só começar a fazer modulação com progesterona. Uma mulher que está tomando anticoncepcional, ela para de produzir os hormônios. Ela entra em menopausa programada. Quando ela para de tomar anticoncepcional, Paulo, ela agora não consegue engravidar mais. Você vê que é paradoxo. Hoje, uma mulher de classe média alta, ela faz uso de anticoncepcional, quando ela quer engravidar, tem que fazer tratamento de fertilização. Ela não consegue engravidar mais, porque o ovário dela atrofiou. E as mulheres começam a parar de ovular, com 35 anos de idade, ela começa a falhar a ovulação. E aos 45, entre 45 e 50, elas entram na chamada menopausa, elas param de menstruar. Então, aí tem uma série de problemas. O problema maior delas é, por exemplo, a osteoporose, que começa lá nos 30 anos de idade. A osteoporose não é uma doença que surgiu aos 60 anos. Ela surgiu aos 30, porque ela começou a ter deficiência de progesterona. A progesterona estimula o osteoblasto a formar osso. Como ela não tem progesterona, ela não estimula o osso, o osso vai virando a osteopenia, vai gastando e vem a osteoporose lá no final. Antigamente, você ia no médico e falava assim, ó, você tem osteoporose, não podemos fazer nada. Hoje eu digo, não, você vai fazer uso de progesterona e nós vamos reverter a sua osteoporose. Então, nós podemos regredir uma osteoporose para a osteopenia e curar. E falar que osteoporose não tem cura, isso é obsoleto. Hoje nós podemos trazer isso de volta. Então, por que a mulher faz modulação hormonal na menopausa? Ela faz para fazer prevenção de infarto do miocárdio. Você sabe que as mulheres, antes da menopausa, têm muito menos infarto do que o homem. Depois da menopausa, elas se igualam ou até passam na frente. Mas o que protege a mulher? Os hormônios femininos, eles protegem a mulher contra o infarto. Não protegem o homem. Porque com essa ideia de que o hormônio feminino protege a mulher contra o infarto, o médico teve a brilhante ideia de começar a dar hormônio feminino para o homem. E eles começaram a ter mais infarto. Quer dizer, o estrogênio protege a mulher contra o infarto. O estrogênio protege a mulher contra o Alzheimer. O estrogênio protege a mulher contra a deficiência de cognição, o problema de memória, por exemplo, que a mulher começa a ter. Então, quando a mulher faz a modulação hormonal, ela está tratando os fogachos, aquelas ondas de calor, ela está tratando os distúrbios gênitos urinários, ela começa a ter infecção urinária frequente, ela começa a tomar antibiótico. Ela não precisa tomar antibiótico. Tu é a favor de todas, então, toda mulher fazer reposição hormonal? Eu diria que é difícil você encontrar hoje uma mulher que tem os hormônios normais. É praticamente impossível. Eu diria que nos últimos cinco anos eu não vi uma. Porque no 21º dia do ciclo menstrual, o nível de progesterona na mulher tem que ser 200 vezes maior que o nível de estrogênio. E nos últimos cinco anos eu não vi um caso assim. Mas por vários problemas, pelos refrigerantes que toma, pelo açúcar que ingere. A mulher, vocês mulheres entraram no mercado de trabalho, mas você continua com a sua responsabilidade do lar. Se o jantar não sair, o seu marido vai brigar com a empregada, vai brigar com você. Vai dizer, por que não saiu o jantar? Não é verdade? Quer dizer, você continua cuidando das crianças para dormir. Você hoje tem dupla jornada. Você trabalha durante o dia na sua profissão e você chega em casa e você tem o papel de dona de casa. Você não delegou isso para ninguém. E o seu marido não assumiu isso. Estou falando em média, claro, que tem as exceções. Então a mulher hoje, é difícil encontrar uma mulher que não esteja estressada. No momento que a mulher fica estressada, o hipotálamo dela fala assim, essa mulher não pode engravidar. Vamos deixá-la parar de ovular. Então a maioria das mulheres estressadas não ovulam. Se elas não ovulam, elas não produzem progesterona. Você quer ver? Pega uma mulher que corre, corrida de maratona. Mulher não foi feita para correr. Porque ela começa a correr, aí o hipotálamo fala, essa mulher está muito estressada. Esse estresse físico de correr 10 quilômetros, essa mulher não pode engravidar. Ela para de ovular. Ela continua insistindo, você vai ver, médicos que acompanham atletas vão concordar, aí ela tem amenorréia. Ela para de menstruar. A maioria dos atletas maratonistas nem menstruam mais. Não só no ovulo, como no menstruo. Então isso começou a ter... Então eu digo que as mulheres estão precisando de modulação hormonal. Antigamente a pessoa morria cedo. Hoje você morre muito mais velho. Então quer dizer, você fica muito mais tempo velho. Então por isso que você precisa de um melhor trato. Se você quer ter um carro que dura muito, você tem que fazer uma manutenção nele. O carro que você vai vender logo, tudo bem. Você usa ele 5 anos, descarta ele, tudo bem. Mas aquele que você quer usar aqui 20, 25 anos, você vai ter o cuidado melhor, você vai fazer uma manutenção. Então a pessoa que quer envelhecer com saúde, um envelhecimento saudável, uma longevidade saudável, ela tem que fazer uma manutenção diferente. Ela tem que ter uma nutrição diferente. Ela tem que ter uma alimentação diferente. Ela tem que saber dormir diferente. O melhor remédio que existe para você se manter jovem se chama sono reparador. Então deixa eu dar uma dica para o seu telespectador. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. Se você tiver uma luzinha do DVD no seu quarto de dormir, já perturba a sua pineal. A pineal é a glândula que produz a melatonina, que é o hormônio da juventude. A melatonina não deixa você ter câncer. A melatonina é o mais potente antioxidante que o corpo produz. A melatonina estimula o seu sistema imune. A melatonina faz o seu ciclo ricardiano. No momento que você tem claridade onde você dorme, já começa o problema. Quem dorme com a luz acesa, envelhece mais rápido. Quem dorme com a luz acesa, engorda mais. Se você quer engordar, é só dormir com a luz acesa. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. A mãe deixa a luzinha do corredor acesa para o filho fazer xixi de noite. Aquele filho, se você observar, ele pega mais a migalite na escola, ele fica mais gripado, com mais frequência. Por quê? Porque aquela luzinha, a pineal interpreta como se o dia estivesse amanhecendo. Nem com o luar? Nem com o luar. O ideal é absoluto? Absoluto. Se você conseguir ver a sua mão, não está bom. Escuro é assim, você não consegue ver a sua mão. Se você falar assim, eu consigo ver a minha mão, não está bom. E eu vou te falar assim, mas eu ponho aquele negócio no olho, para tampar o olho. Não faz diferença. Eles pegaram luz e colocaram atrás do joelho da pessoa. Tudo escuro, debaixo está coberta uma luzinha no joelho. Fez diferença. Então a pessoa que tem saúde, ela dorme no escuro absoluto, absoluto, absoluto. E não custa nada, e a conta de luz ainda diminui. Outra coisa importante. O mais potente antioxidante que existe no planeta é o próprio planeta, é a Terra. Quando você pisa no chão, na areia, no capim, você recebe elétrons. Então não existe nada melhor para a saúde do que andar descalço. Você pega o pessoal da roça, que não come muito bem, que trabalha muito, e tem saúde, muito mais saúde do que o urbano, que vive na cidade. Porque ele anda com o pé no chão. Nós andamos de sapato o tempo todo. Eu digo para a pessoa, a melhor coisa para você acabar com o estresse é pisar na areia, pisar no chão. Sabe quando você vai na praia, aquele lugar da praia que a água bate na areia? A pessoa anda ali 10 minutos, pode estar com dor de cabeça, acaba na hora. É uma coisa que não custa dinheiro nenhum. Quer acabar com o estresse? Pise no chão. Põe o pé no chão. Deixa eu voltar um pouquinho àquele negócio, àquele ponto da reposição hormonal. Sim. Essas meninas, nós falamos na menopausa, tá? Estava falando sobre quem não menstrua, está tomando anuvulatório, tomando pílula, na verdade está fazendo uma menopausa química. Certo. Essas meninas, qual seria a prevenção, na verdade? Pois é, primeiro que essas meninas hoje estão menstruando muito mais cedo. Você já percebeu isso, né? Na época dos nossos avós, a mulher menstruava aos 16, 17 anos. Hoje tem menina de 8, 9 anos menstruando. Primeiro, porque elas ingerem demais açúcar. Isso é um grande problema. Segundo, eu sei que vocês não vão gostar de escutar, mas eu vou falar, é o problema da soja. Sinto dizê-los, soja não é um alimento saudável, a não ser que ela seja fermentada. E pregam que é, né? Não, tem que ser fermentado. Ah, mas o oriental come muita soja, ele come soja fermentada. Porque leitinho de soja também não... Deus me livre. Leite de soja, na menina faz ela ter mama e cabelo na região pubiana com 8 anos de idade. Se ela tomar um copo de leite de soja todo dia. E o menino não deixa o pênis crescer. Tem muita criança... Vou jogar fora meus leitinhos de soja. Tem muita criança com problema de sino do pênis pequeno, porque a mãe, sem saber, deu soja para ele, leite de soja a vida inteira. Leite de soja não é leite, isso aí é um nome, é extrato de soja. Isso aí, a longo prazo, causa problema, principalmente no homem, porque a isoflavona que tem na soja, ela mimetiza o hormônio feminino. Então, você pega o menino que está para entrar na puberdade, tomando um copo de leite de soja todo dia, ele está tomando um hormônio feminino todos os dias. O pênis não cresce. Daqui a pouco tu vai estar entrevistando e falando com a vossa filha, né? Eu tenho na minha geladeirinha, não vai mais existir na geladeira o leite de soja. Mas como é que a gente faz a anticoncepção da menina, se eu não posso usar a anticoncepção? A melhor anticoncepção que eu conheço é um copo d'água. Aí você pergunta para mim, antes ou depois? Pergunta. Eu tenho até medo de perguntar, antes ou depois? Em vez de. Eu tomo um copo d'água e vai ter uma relação sexual. É complicado. Agora, o que eu posso dizer é que o anovulatório oral, anovulatório, a própria palavra já disse, está causando um problema. Você vai pagar um preço por isso. Então, você fala assim, mas o que eu faço? Bom, o que você faz? Tem uma menina de 19 anos, uma paciente sua, que fala, doutor, eu não abro mão do meu anovulatório. Está bem. Então, eu vou fazer o seguinte, do 14º ao 24º dia do seu ciclo menstrual, eu vou lhe dar 1 ml de progesterona, 40 miligramas por ml, na hora de dormir você vai esfregar na mão assim, aqui no punho, e aí aquilo vai absorver e você vai ter um sono espetacular, porque a progesterona, a única coisa que ela tem de problema é que ela causa uma certa sonolência logo em seguida, mas se você faz na hora de dormir, é uma maravilha, você vai ter um sono profundo e no dia seguinte já não tem mais nada. Então, aquela mulher que vai fazer anticoncepcional durante muito tempo, eu posso minimizar, não estou dizendo que eu estou abolindo, mas eu minimizo os efeitos colaterais daquilo anovulatório fazendo uma modulação hormonal, isso custa só para você ter uma ideia de preço, vai ficar mais ou menos uns 20 reais por mês. Por quê? Porque ela vai fazer um tubinho de 30 ml e ela só vai usar 10 ml, cada tubinho daquele vai dar para 3 meses. Um tubinho de 10 ml custa mais ou menos, 30 ml custa mais ou menos 60 reais de progesterona, uma farmácia de manipulação. Como aquilo vai dar para 3 meses, porque a sua usa do 14º ao 24º dia, aquilo vai custar para uma pessoa em torno de 20 reais por mês. Bom, um cafezinho que você toma na esquina é mais que isso. Tá, mas assim, mulher que não entrou na menopausa ainda. Então, ela só não entrou na menopausa, mas ela também não está, o ciclo menstrual dela não está regular. Ela tem tensão pré-menstrual. Uma mulher que tem tensão pré-menstrual, e muitos divórcios aconteceram por causa disso, você sabe disso, ela tem deficiência de progesterona. Também é caso de usar progesterona, passar no pulsozinho, tem que procurar... Isso, do 14º ao 24º dia. Isso aí faz uma melhora absurda. A mulher com endometriose melhora com progesterona, aquela que a dor se acentua no período da menstruação. Quais são as contraindicações da reposição hormonal, né? Ah, se você... Eu estou falando de modulação hormonal bioidêntica. Isso. Ah, se você der estrogênio demais, mesmo sendo bioidêntico, o estrogênio é proliferativo, ele estimula. Então, se você pegar uma pessoa com propensão a câncer de mama, fizer estrogênio sem fazer progesterona, aí essa pessoa pode ter risco de vir a ter câncer. Agora, se o médico entende disso e ele faz o estrogênio em baixas doses e faz a progesterona, que é contra a balança, não existe risco nenhum. Em outras palavras, se você tem um médico e entende de modulação...